Gente abençoada do canal, Joel, sou o Florencio, gente, estamos aqui no sítio Jumbo Zona rural aqui de Moreno, tá? Temos aqui bastante pés de coco, como vocês estão vendo Dentro ali do terreno tem uma igrejinha evangélica, ó, assembleia, tá? Bastante pés de fruta, uma casinha simples, tá gente? Uma casinha simples, terreno possui 3 hectares com açude Lembrando, tem um açudezinho e tem um terreno aqui, gente, um nido com ele aqui do lado Do lado de trás, que tá, vai estar no canal também, tá? O que que acontece? Os duas propriedades estão sendo pedidas 120 mil cada, tá? Só que a pessoa interessando, nos 6 hectares, a gente tem um preço de repassar pra vocês, tá? Olha, pede abacate aqui do lado, fogãozinho a lenha Bastante pés de fruta, uma casa bem simplesinha, tá gente? A outra é até melhorzinha do que essa São 3 hectares cada uma e 120 mil ambas as pedidas, tá? Aqui é a parte do terreiro, ó, tá vendo? Parte do terreiro Desce lá embaixo Passa lá naquele pé de manga, ó, o pé de manga é dentro dele A igrejinha é dentro dele também Assembleia Aqui, ó, a casinha simples Bem simplesinha de morador mesmo Aqui, ó Tá vendo? Possui dois quartos grandes Dois quartos Cozinha bem baixinha Casinha pra uma reforma E um banheirinho, tá? Aqui Dois quartos, sala cozinha e banheiro E aqui na frente É o terreiro Tem um quartinho, né? Pronto Aqui tem um quartinho, ó Bagunça E aqui na frente Bastante pés de fruta Gente, essa propriedade aqui Essa chacrazinha São 3 hectares A outra ao lado 3 hectares também Aqui É o rum Que a gente vai Pra igrejinha A igrejinha é quase como se fosse da Do pessoal aqui da comunidade, né gente? Aqui a principal Mas ela vai pro outro lado também Ela tem uma parte íngreme Bastante aqui também, tá? Porém As duas propriedades Pra quem tem um recurso melhorzinho Seria ótimo Por quê? São 6 hectares, né gente? Aqui Olha só Ela tem um açudezinho lá embaixo E tem uma casinha lá De trabalho Pra você trabalhar E ter um ponto de apoio, tá vendo? Aqui, ó Ela desce aqui Desce aqui E lá embaixo Ela possui um açudezinho Eu vou descer lá embaixo Tem que tá sempre se esforçando Pra dar o nosso melhor Pra vocês Saberem por quê Tem que tá Com riqueza de detalhe mesmo Porque todos São de fora, né? O cara tem que vir Com o maior detalhe possível Já visto Olha lá Lá embaixo tem uma casinha, tá vendo? Ela passa aqui, ó Nesse giro Daqui pra cá É uma das propriedades Dessa parte Pra cá Até lá na frente Subindo É a outra Todas duas Com açude Tá Tem um açude lá embaixo Não sei se dá pra mostrar pra vocês Ó Mas na imagem aérea Vocês vão ver Olha lá a água, tá vendo? Um açude ali na frente Das bananeiras Só que ela vai lá Pra aquele coqueiro lá, ó Tá vendo? Lá pra aqueles coqueiros Aliás, né? Ó lá, ó Tá vendo? Três coqueiros lá Ali é rumo A casinha é dele Vai o rumo Lá pra aquele coqueiro lá, ó Volta por aqui, tá vendo? São três hectares cada Dá seis hectares as duas Se comprar as duas A gente faz Duzentos e vinte mil nas duas, tá? Caso queira só uma Cento e vinte mil A gente pode fazer Um preço legal Aí pra vocês Segundo os proprietários, né? Que aqui o preço que em dia é o dono, tá gente? Não sou eu não Aqui, ó Tá vendo? Vamos agora aqui Ao lado Pronto, gente Tá aqui, ó O rumo passa aqui Descendo Ali é da cana pra cá E desce Pega essa matinha aí embaixo Aqui, ó Vou mostrar a frente E aqui, gente É o seguinte É a explicação que o rapaz deu aqui, ó Essa partezinha Dessa arvorezinha Até aqui Nesse toco Nessa Nessa tocozinho aqui, ó Vou mostrar a vocês A igrejinha é um terreninho Que aí foi vendido Fora, tá? Mas só um cantinho mesmo Ó aqui, ó Desça a árvore Pra cá Aí desce Um quintalzinho ali Pequeno Negócio de 10 metros de quintal Arrudeando um quadradozinho Porque aqui Porque aqui É do pessoal, tá? Pra vir orar aqui e tal Aí foi separado Essa área da igreja Mas aqui No nosso lado direito Toda ela E dos dois lados Da estrada É do sítio Da chacra, tá? Só a parte da igrejinha ali Com quintalzinho Com um bequinho de cada lado Que foi separado Lembrando As duas propriedades Eu consigo fazer aqui As duas Duas chacras Eu consigo fazer Eu acredito aqui Que 210 mil Nas duas, tá? Que no caso 120 cada um Daria 240, né? Eu consigo tirar 30 mil aqui Se for ficar com as duas Ok? Abração a todos vocês Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra você ser sempre notificado Em primeira mão Aqui, ó Dá um giro aqui Finalizando pra vocês Vamos para a imagem aérea Lembrando que as duas Propriedades são coladas Dá 6 hectares E aqui, gente Vai sair Moreno, tá? Direto em Moreno E aqui a estrada Que vai pegar pra Vitória Deus abençoe a todos vocês E vamos para o próximo vídeo Do canal Joelson Florencio Pra você Compre e venda Reconhecido no cartório, tá? Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto